Bem, muito bom dia, muito bom dia, galera. Hoje, olha só, começando o terceiro mês do ano, hein? Chegamos em março, o ano passa muito rápido, né? Mas hoje, Garopaba, no primeiro dia de março, amanheceu parcialmente nublado, né? Temos um mormaço aqui, o sol vai e volta, vai e volta. Temos um ventinho nordeste bem tranquilo, um ventinho nordeste bem tranquilo para deixar fresquinho aqui o ambiente. Ontem, né? Ontem foi muito quente, muito quente, mas hoje aí, no primeiro dia de março, está aí. Vocês estão vendo aí a imagem, galera, a imagem diz tudo, né? Olha só que tranquilidade. Aqui a gente está com, perto aí das embarcações menores, né? Os caicos aqui dos nossos pescadores. Lembrando que os nossos pescadores aqui, eles já começam a se preocupar aí com as embarcações, as redes. Por quê? Da preocupação. Bem, daqui a dois meses, exatamente, começa a pesca da tainha. Dia primeiro começa a pesca da tainha na praia, que são os arrastões, e dia 15 as embarcações a botor. Então, é um período de muita espera, né? Dos nossos pescadores, né? Eles aguardam o ano inteiro a safra da tainha, que é realmente uma safra muito esperada em toda a região. E tá aí, galera. Essa é a nossa garopaba, garopaba sua linda. E aí, participe do nosso projeto Verão na Europa, né? A gente precisa da doação de vocês. Grande abraço, um beijo no coração com relação ao projeto Verão Europeu. No mês de junho e julho, a gente gostaria de estar mostrando as praias de Portugal, da Espanha. Se você quiser participar conosco aí, é fácil, né? A gente vai deixar aqui na tela o nosso Pix. Este Pix é específico para o projeto Verão Europeu. Espanha e Portugal. Portugal, Espanha. Grande abraço, beijo no coração.